Música Durante dois anos consecutivos, Vinícius Ângelo Fernandes esteve à frente do Rotary Club de Caratinga. Na noite desta terça-feira, em uma cerimônia festiva, ele deixou o cargo e fez um balanço de sua gestão. Com o trabalho junto aos companheiros, o Rotary Club de Caratinga pôs a contribuir muito para a sociedade de Caratinga e região. Nós temos dois projetos muito importantes aqui na cidade do Rotary, que é o Banco Autoropédico, coordenado pelo nosso companheiro Marinho Mendes, ali no Centro Automotivo Magalhães, onde a gente tem hoje mais de 250 itens, sendo eles cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e outros, que não só atendem a comunidade de Caratinga, mas também a comunidade próxima à Caratinga, que pega essa região nossa aqui. Também temos projetos aqui, sediados aqui também, junto com Sombra e Água Fresca, coordenado pela Carla, que é a inclusão digital, que atende as crianças desse projeto, que atende mais de 200 crianças dessas comunidades. A solenidade de transição de cargos do Conselho Diretor do Rotary Club de Caratinga 2023-2024 é uma das tantas que aconteceram na mesma noite, nos mais de 37 mil clubes espalhados em vários países e regiões. Esse é o momento em que o Rotary se oxigena e renova. Você foi eleito para o cargo de presidente do outro clube de Caratinga pelos seus companheiros. E isso é uma expressão de confiança na sua liderança e na certeza que você saberá conduzir da melhor forma possível o destino do clube no ano votado que se iniciam. Walter Oliveira da Costa é o novo presidente do clube na cidade. Esta não é a primeira vez que ele assume o cargo, já que de 2015 a 2016 ele executou esta função. A gente sabe que é um dos clubes de serviços mais importantes de Caratinga, somando aí 76 anos desde sua fundação, na área do Distrito de Minas. Ele é o segundo a ser fundado, padrinho de outros tantos clubes na cidade. E por ter essa longevidade ele teve em seu quadro social importantes personalidades, personalidades ilustres de Caratinga. Então é um legado que vem sendo trazido dessas pessoas importantes, de famílias importantes, de setores estratégicos, muito voltado para a questão social aqui em Caratinga. E até mesmo hoje a gente tem muitos associados com larga experiência, com meio século de Rotary. Então é uma responsabilidade muito grande para a gente dar continuidade a esse trabalho. Eleito pelos companheiros com uma expressão de confiança na liderança dele, Walter já tem algumas metas a serem cumpridas e propostas. O Rotary tem um trabalho social muito ativo em sua estrutura, na sua sede aqui na Casa da Amizade. A gente, nessa transmissão de cargos, dá sequência a um excelente trabalho feito pelo policial militar e nosso associado aqui, o Vinícius Ângelo, onde ele trabalhou muito a questão da estrutura do Rotary, principalmente com destaque para a reestruturação e renovação da secretaria. E tem alguns projetos permanentes que são bandeiras do Rotary, como o banco de cadeira de rodas, o banco de armação de óculos, o centro de inclusão digital, no qual a gente quer, em parceria com a Casa da Amizade, oferecer para a sociedade cursos profissionalizantes nesse espaço que pertence ao Rotary. Além disso, dar continuidade aos trabalhos sociais que sempre são feitos, principalmente o pit stop de arrecadação de alimentos e outros tantos também. Uma grande responsabilidade, principalmente diante de companheiros que estão no clube há 35 anos, por exemplo, como é o caso do João Carlos de Oliveira, que já foi, inclusive, presidente do Rotary por três vezes. Falar sobre o Rotary, o Clube Caratina, é muito fácil, né? É um clube de 72 anos já, de fundação, passou por aqui vários presidentes, vários prefeitos, como presidente do clube aqui. É um clube que tem uma história muito grande em Caratina. É um clube que está sempre ajudando o que mais precisa. Uma grande parceira do Rotary é a Casa da Amizade, que tem Neuza Souza Pereira como presidente pela sexta vez e que faz parte há 40 anos. Fala com você que eu adoro a Casa da Amizade, eu sou o Teriano, eu tenho muito carinho por todos eles. Eu sou mais antiga e eu gosto sempre quando presidente, eu estou sempre bem com eles. Eu gosto, trabalho em conjunto, eu sou muito chegada, trabalho em conjunto. Então, assim, o Queimini está indo agora, eu fiquei tão amiga dele, o Walter já entrando, eu já comecei a ser amiga dele, então a vida vai continuando. O Rotary é o parceiro fundador da Iniciativa Global de Erradicação da Polio. Por isso, é tão importante recuperar as taxas de cobertura vacinal que nos protegeram no passado. Para quem não sabe, o Rotary Internacional, junto com todos os rotos do mundo, ele que financia essa vacina contra a poliomielite no mundo todo. E a nossa missão maior é tentar erradicar essa doença que atinge as crianças de todo mundo, principalmente as crianças aí. E hoje a gente vê a importância dessa vacina, o quanto ela é tão importante, principalmente para as nossas crianças. Então, vacinar é importante e a comunidade deve procurar essas unidades de saúde para que possam vacinar seus filhos e familiares.